Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez, a gente vai estar se focando no Black Wargreymon, que é uma variação muito poderosa de Wargreymon, que foi um dos Digimons mais populares da época de Digimon Adventure 02. Várias linhas evolutivas aí, mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Então, bora começar por quem é o Black Wargreymon. Então, todo mundo vai conhecê-lo como aquele Digimon que surgiu graças às torres lá das trevas de Digimon Adventure 02, e ele era tão ou mais poderoso que o Wargreymon, né, que era o Digimon Mega do protagonista de Digimon Adventure, e teve várias lutas contra o Wargreymon e tudo mais. Então, é um Digimon super popular e é um Digimon muito forte, né? Ele é um Digimon do nível Mega, obviamente, diferente do Wargreymon original, ele tem o atributo vírus, e ele é um dragão humanoide, né? Então, bem interessante aí. Ele é basicamente o Wargreymon, né? Ele tem cores diferentes, toda a armadura dele é basicamente a mesma, tem um detalhe um pouco diferente que eu vou mencionar pra vocês já, e o nome dele, Black Wargreymon, é basicamente o mesmo nome, representando aí uma variante um pouco diferente. Então, obviamente, acho que todo mundo que conhece essas variantes sabem que eles mudam um pouco de personalidade, né? Normalmente, né? Eles são Digimons um pouco mais cruéis, às vezes um pouco mais do mal, mas não é sempre, né? No caso do Black Wargreymon, meio que funciona assim mesmo. De acordo com a descrição dele, é dito que ele tem uma noção de justiça bem diferente da do Wargreymon original, onde o Wargreymon original, ele é meio que um herói, ele quer proteger os outros, mas o Black Wargreymon, ele segue sua própria justiça, né? Da sua própria maneira. E uma das coisas que ele mais odeia é covardice, né? Ele não gosta de covardes, ele não gosta de atitudes covardes, e mesmo se for um herói ou um vilão, ele não gosta desse tipo de coisa. Então, ele normalmente não se une a esses Digimons, e por isso vai ser muito difícil de você encontrar um Black Wargreymon trabalhando com outros vilões, né? Ele meio que é um anti-herói e não um vilão, né? Digamos que ele vai mais pro lado do Vegeta, se a gente for falar de Dragon Ball Z, por exemplo, né? O que é bem interessante aí. Ele tem a personalidade meio parecida com personagens assim também, né? Um ponto muito interessante é que ele tem exatamente a mesma armadura que o Wargreymon. Inclusive, ele tem as Dramon Killers também, que funcionam exatamente da mesma maneira, né? Nos braços destruidoras de Dramon. Porém, uma grande diferença é que no escudo dele, que continua sendo igualzinho o escudo da Coragem usado pelo Wargreymon, ele não tem o brasão da Coragem, né? Ele normalmente não tem o brasão da Coragem ali, o que significa que, obviamente, ele não segue exatamente o mesmo brasão. Então, bem interessante, né? Mesmo que ele não goste de covardes, ele não tem o brasão da Coragem nas costas. Interessante, né? E, então, sendo dessa forma, ele luta de maneira muito parecida, porém, algumas diferenças, principalmente na personalidade. Às vezes você vai ver um Black Wargreymon lutando com heróis, às vezes contra vilões, às vezes ele tá ajudando os heróis e por aí vai, né? A gente viu um pouco disso em Adventure Zero 2. Quanto às habilidades dele, ele tem, por exemplo, um ataque chamado Dark Gaia Force, ou Dark Terra Force, onde em vez dele reunir as energias positivas e o fogo e tudo mais, ele reúne as energias negativas dos sentimentos negativos que ele encontra no mundo digital ou no mundo real e ele cria uma esfera das trevas gigantesca que ele joga na direção dos oponentes e ela se explode, né? E tudo mais. Então, é o ataque principal dele, mas, obviamente, ele provavelmente consegue lutar exatamente da mesma maneira que o Wargreymon se ele quiser e usar exatamente os mesmos ataques. Esse, então, é o Black Wargreymon, galera. E agora, a gente vai falar do ponto principal, que são linhas evolutivas pra ele. Então, vamos lá. A primeira linha evolutiva, então, que é a linha evolutiva principal pra ele, é aquela que começa no Black Agumon, né? Então, bem interessante. A gente tem o Coromon e o Botamon, que começam as linhas evolutivas do Agumon normalmente, dessa vez virando o Black Agumon. Variante do Agumon, que tem diferenças quase iguais a essas que eu mencionei, do Black Wargreymon pro Wargreymon pra vocês, né? Um pouco mais forte de maneiras diferentes, um pouco mais fraco de maneiras diferentes, personalidade diferente, atributo diferente. A gente vai, então, pro Bluegreymon, né? Também chamado de Blackgreymon, mas, na maioria das vezes, em japonês, pelo menos, ele é conhecido como o Greymon Azul, né? Ele continua sendo um Greymon Vírus, que se encaixa perfeitamente nessa linha evolutiva. Ele vai evoluir pro Black Metalgreymon, que também é conhecido como Metalgreymon Vírus, apenas. Ele tem o mesmo nome, Metalgreymon, porque, acredite se quiserem, ele foi o primeiro Metalgreymon. Antes do Metalgreymon Laranja, que a gente vê, normalmente, o Metalgreymon Vírus foi criado. Ele já existia, né? Então, bem interessante aí, né? Ele é um pouco diferente, ele se encaixa muito melhor nessa linha evolutiva, obviamente, né? Com cores e ataques, personalidade, atributo e tudo mais. E daí, obviamente, ele vai evoluir pro Black Wargreymon no final, que combina perfeitamente com essa linha evolutiva. E é isso, galera. E se a gente for falar sobre um Digimon acima do Mega, eu diria pra vocês que pode muito bem ser o Omegamon Zwart, né? Ou Omnimon Zwart. Acho que todo mundo conecta os Omegamons com os Wargreymon e Metalgreymon. E pros Black Wargreymon e pros Black Metalgreymon, a gente tem o Omegamon Zwart. Também conhecido como Black Omegamon, obviamente, fica perfeito pra uma linha evolutiva como essa, né? Pro nível acima do Mega. Mas, eu vou falar de algumas outras linhas evolutivas com vocês. Então, em primeiro lugar, galera, como segunda opção aqui. Se a gente tiver o Skull Greymon na linha evolutiva do Agumon, por exemplo, o Skull Greymon pode evoluir pra Black Wargreymon? Sim, com certeza. E isso já aconteceu, galera. O Black Wargreymon não precisa estar na linha evolutiva do Black Agumon pra que ele surja, né? Ele pode vir da linha evolutiva do Agumon normal. Ou, talvez, o Black Agumon mesmo se transforme em Skull Greymon. É muito possível. O Skull Greymon também fica perfeito pra linhas evolutivas assim. Normalmente, ele se conecta mais com o Greymon normal. Então, se o Greymon normal tiver uma evolução das trevas e virar o Skull Greymon, o Skull Greymon pode muito bem evoluir pra Mega e se tornar o Black Wargreymon no final. Que eu acho que combina perfeitamente bem também, né? É basicamente um Wargreymon das trevas que evoluiria do Skull Greymon, que é a evolução das trevas. Eu acho que fica muito bem também. Essa seria a segunda opção pra linha evolutiva. Uma terceira linha evolutiva que eu acho que fica muito legal pra ele também é a que passa pelo Dark Tyrannomon. Então, a gente tem toda uma linha evolutiva que chega no Dark Tyrannomon, que é o principal aqui, obviamente. Normalmente, os Tyrannomons têm grande conexão com os Agumons, né? E os Dark Tyrannomons também. Ele é basicamente o Black Greymon da linha evolutiva dos Tyrannomons, né? Uma versão das trevas do Tyrannomon. E se ele vier do Black Agumon e ele for pra um Metal Tyrannomon, por exemplo, que é um Tyrannomon das trevas, normalmente do mal, que está no nível perfeito, eu acho que se o Metal Tyrannomon evoluir pra Black Wargreymon, fica muito bem também, né? Não é porque ele é um Tyrannomon que ele não vai poder evoluir pra um Greymon, assim como um Greymon também pode evoluir pra um Tyrannomon às vezes. Nesse caso, a gente ter o Dark Tyrannomon e o Metal Tyrannomon, que são os Tyrannomons das trevas, evoluindo do Black Agumon, inclusive, que fica muito legal, chegar a um Black Wargreymon, eu acho que fica muito, muito legal também. Apesar de não ser a linha evolutiva mais usada pra esse Digimon, eu acho que fica muito legal também. E a última linha evolutiva que eu quero mostrar pra vocês é a linha evolutiva do Monodramon, né? Que vai chegar em Cyberdramon e tudo mais. E essa é uma linha evolutiva muito diferente, mas eu acho legal mostrar linhas evolutivas assim também pra vocês poderem comparar com as outras, né? E por que essa linha evolutiva tá aqui, galera? Bom, o Monodramon segue algumas evoluções que mudam bastante de personalidade, principalmente quando ele chega no Cyberdramon, né? Ele é basicamente um anti-herói também. Ele é bem um justiceiro, né? Ele é um Digimon do atributo vacina, porém a personalidade dele é muito séria e ele segue sua própria justiça e ele destrói todos os Digimons do atributo vírus que ele vê pela frente. Não interessa qual seja, né? Ele vai agir como se ele mesmo fosse um Digimon do atributo vírus, sendo que ele é vacina, pra destruir outros Digimons do atributo vírus. E o ponto é que essa personalidade é muito parecida com o que a gente vê na personalidade do Black Wargreymon, inclusive tá na descrição dele também. Então eu acho que se o Monodramon seguir essa linha evolutiva, em vez dele se tornar um herói no final, se ele for mais pro lado de ser um anti-herói, a personalidade dele combina bastante com o Black Wargreymon. Então eu acho que o Black Wargreymon fica muito bem como nível Mega aqui também, né? Seguindo o lado da personalidade desses Digimons, o fato de que eles são parecidos também e lutam de maneira parecida, o Cyberdramon, por exemplo, usa suas garras pra destruir seus oponentes e o Black Wargreymon faz isso também. Então eu acho que é uma linha evolutiva bem diferente, mas que combina de certa forma também, né? Então, interessante aí. Então, galera, esse foi um Evolução Correta focado no Black Wargreymon. Eu sei que eu já fiz uma Evolução Correta pro Black Agumon, daí a gente segue toda uma linha evolutiva que vai chegar em muitos Digimons do nível Mega, mas uma Evolução Correta como esse, que é focado no nível Mega, né? Pra gente ver linhas evolutivas que chegam só nesse Digimon. Eu acho que é muito legal também, né? Mostra de uma maneira diferente como as evoluções em Digimon funcionam. Eu acho que todas as linhas evolutivas ficaram bem legais pra ele, mas eu quero saber o que vocês acharam. Então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então fui de Jéscolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti